E eu estava lá na frente do bar Tomando cerveja só pra relaxar Foi quando eu vi você sair Só tinha 17 e eu não tava nem aí Peguei seu celular, não parava de ligar Eu te enchi o saco e chamava pra jantar Você não aceitava e ficava lá parada Eu fazia de tudo, mas você me ignorava Peguei seu celular, não parava de ligar Eu te enchi o saco e chamava pra jantar Você não aceitava e ficava lá parada Eu fazia de tudo, mas você me ignorava O pai era engenheiro, a mãe é advogada E eles nem ligavam para o que ela pensava É, a patricinha não parava em casa Saia pro shopping com nojo da calçada Você não faz ideia como dói Ganhar a vida trabalhando de motoboy Queria entender como deve ser Ter a vida de um rico e viver como você Eu tava lá na frente do bar Tomando cerveja só pra relaxar Foi quando eu vi você sair Só tinha 17 e eu não tava nem aí Peguei seu celular, não parava de ligar Eu te enchi o saco e chamava pra jantar Você não aceitava e ficava lá parada Eu fazia de tudo, mas você me ignorava Eu também queria viver assim Sempre fugir do mundo pensando só em mim Eu também queria viver assim Gastar o meu dinheiro pra você gostar de mim Você não faz ideia como dói Ganhar a vida trabalhando de motoboy Queria entender como deve ser Ter a vida de um rico e viver como você Eu também queria viver assim Sempre fugir do mundo pensando só em mim Eu também queria viver assim Gastar o meu dinheiro pra você gostar de mim Tantara Bata Tantara hastauxa Tantara Bata Tantara Bata Tantara Bata Obrigado.